Um coração parou de bater, lágrimas de uveiro no rio, Deixando a gente tristônia, foi o cruel destino. Um coração parou de bater, lágrimas de uveiro no rio, Deixando a gente tristônia, foi o cruel destino. Mangueira, cenário da tua glória, guarda teu nome com amor. Jorge, o Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. Jorge, o Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. Um coração. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. O Jorge do pandeiro, descansa as tuas mãos, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.